Começando por uma notícia importante sobre data FIFA, porque diferente das outras edições, o campeonato brasileiro será paralisado durante as cinco datas FIFA. A CBF divulgou uma nota revelando que os jogadores convocados, as equipes com jogadores convocados, terão uma diferença de 48 horas entre o fim da data FIFA e a partida seguinte. Tem essas datas FIFA já marcadas, e aí eu vou trazer só um porém, uma informação para vocês, que eu recebi quando eu estava ainda na Copa do Catar. As datas marcadas da data FIFA são 20 a 28 de março, 12 a 20 de junho, 4 a 12 de setembro, 9 a 17 de outubro, 13 a 21 de novembro. As pausas serão essenciais para o Flamengo, visto que o clube disputará sete campeonatos nesta temporada, e com isso terá um cansaço entre os jogadores. Vale lembrar que o Flamengo chegou, que caso o Flamengo chegue em todas as finais, jogará 86 partidas em 2023. E para trazer uma informação para vocês, complementando até essa situação de data FIFA, o que me falaram quando eu estava na Copa, é que a data FIFA do dia 20 a 28 de março, pode ser que caia, que não tenha realmente essa data FIFA, eles estavam ainda vendo como iriam fazer, questão de organização da data FIFA, das datas FIFA do ano, mas, ao que tudo indica, a informação que eu tive lá na Copa do Mundo do Catar, é que as datas FIFA deste ano começarão a partir do dia 12 a 20 de junho, não 20 a 28 de março. Então, é interessante também para a gente trazer, e pode ajudar também a preparação do Flamengo. E falando também sobre a seleção brasileira, o Flamengo conseguiu a liberação dos jovens Vitor Hugo e Matheus França da seleção brasileira sub-20. Os atletas foram convocados para a disputa do torneio sul-americano da categoria, porém, como não é data FIFA, o Flamengo não é obrigado a ceder os seus jogadores. Somente o goleiro Kawan, da base do clube, se apresentou na Granja Comari no dia 5 de janeiro. A diretoria entende, né, que o Vitor Hugo e o Matheus França possam ajudar, render para o profissional durante esse início de ano, visto que o Flamengo vai disputar várias partidas e várias decisões, né, gente? O Flamengo tem a final da Supercopa, Recopa, Mundial de Clubes, O Campeonato Carioca, que no meio dessas finais todas, o Campeonato Carioca vai estar acontecendo. Então, por isso, a diretoria do Flamengo não liberou esses dois atletas, porque entende que eles podem ser fundamentais para o Flamengo durante esse início de ano.